Boa noite pessoal, sejam bem-vindos à palestra Criatividade Maker em Ação. Vamos falar um pouquinho sobre o despertar da criatividade, um pouquinho sobre como trabalhar com a mente, também vamos falar um pouquinho sobre tecnologia, como desenvolver um produto, como criar uma ideia, como despertar, como se conectar. Você tem medo de errar? O erro é importante para você? Como que nós podemos lidar com o erro? O erro, modificar o dia a dia, a vida, nós vamos falar um pouquinho sobre tudo, sobre o projeto do universo da criatividade também, que nasceu na Campus Party, nasceu, foi, deu início, o start aqui na Campus Party, então vou falar um pouquinho sobre isso daí. Tá? Então, vamos despertar para o sucesso, despertar para as novas formas de agir e pensar. Então, como que isso é importante? Todo mundo almeja o sucesso, quem não almeja ter um sucesso em diversas áreas da vida? Isso é muito importante. Mas, nós também temos que aprender e desenvolver a habilidade de pensar de formas diferentes e não só pensar como agir. Isso é muito importante. Então, primeiro passo é se conectar. Se conectar com o que? Se conectar, eu costumo falar, vamos se conectar com o universo, se conectar com nossos sonhos. Por que? Se conectar com algo que é o ponto de partida, é o start, é o motivo. É o motivo. É o motivo para mudar de vida, mudar de situação e realizar um projeto. Poxa, Rodrigo, mas nós estamos falando de maker? Isso tem tudo a ver. Porque maker, ser um maker, despertar a criatividade maker é criar, desenvolver. Então, para você desenvolver o que for, seja um jogo, um artesanato, um produto, uma máquina, você tem que se conectar com aquela história, com aquele sentido. Aprender a errar. Muitas pessoas têm medo de errar, elas erram e o erro leva à frustração. Então, você erra, fica triste, fica preocupado. Mas, existe uma forma, nas palestras eu sempre falo, você tem que errar certo, aprender a errar. Então, errar certo. O que é errar certo? Errar corretamente. É você errar e conseguir saber por que você errou. Você tem que identificar. Então, o erro faz parte do processo de aprendizado. E ele é muito importante. O erro, ele é um termômetro fabuloso. Por quê? Quando você erra, é porque você está praticando. Então, você está em quê? Em ação, você está em atividade. Então, o erro, ele é fundamental. Por incrível que pareça, quanto mais você erra, mais perto do sucesso você vai estar. O erro, os tropeços, tudo, todos os padrões negativos, quando você está nesse processo criativo, você erra. E errar é bacana, errar é legal. Desde que você identifique por que errou. Então, você tem que... Errou? Dá uma pausa, faça uma análise. Análise, tá? Opa, eu errei ali. Então, você vai e lança a versão 2.0. 2.4, 2.5, 6, 7, 3.0, 4.0, 5.0. Isso é igual um software. Nenhum software, nenhuma máquina é lançada perfeita, com perfeição. Então, por isso que tem os upgrades, tem as versões, os computadores, os processadores. E não é diferente com a nossa vida, o nosso dia a dia, esse mundo, esse universo maker que nós vivemos diariamente. E aí, você se conectou? Você aprendeu a errar? Foi deletando alguns padrões negativos? Tirou o medo, né? O medo, a insegurança, são padrões negativos, limitantes, que impedem o nosso sucesso. Então, vocês têm que também aprender a deletar isso. E aí, o próximo passo é construir. Vamos construir. Então, eu vou mostrar aqui um processo, tá? É uma caminhada, que é onde tudo acontece. Na verdade, aqui, essa palestra, eu estou contando para vocês, narrando a vida de várias pessoas, inclusive a minha, tá? Eu errei muito, eu tenho, já tive algumas empresas, tenho duas empresas, mas hoje eu vou falar sobre uma empresa, que é o Universo da Criatividade, que é o projeto, tá? E vocês vão entender o que o maker pode fazer. Como ele pode mudar a vida de vocês, mudar a vida das pessoas, a vida do nosso meio. Isso é muito legal, muito bacana. Então, construir é o passo que vocês vão realizar. É o primeiro passo. Vocês vão fazer a construção. E isso é muito bacana, isso é divertido. Então, aproveitem. Nessa caminhada, nesse projeto, das suas ideias, vocês têm que aprender a se divertir com todo o processo, tá? Sentir. Eu vou falar muito sobre sentimentos, amor. Isso é muito importante. Então, olha, a melhor maneira de ter uma ideia é ter muitas ideias, né? A melhor maneira de ter uma boa ideia é ter muitas. Vocês já devem ter escutado por aí, para vocês terem foco, 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 foco numa ideia. Faça uma coisa. Você é uma pessoa sonhadora. Você quer fazer milhares de coisas ao mesmo tempo. Mas vocês já ouviram falar sobre ser multipotencial? Será que vocês não são, vocês não têm um perfil de multipotencial, que é a habilidade de trabalhar com várias coisas ao mesmo tempo? Em sintonia, ao mesmo tempo. Esta é a habilidade, então. O Linus Pauling, se eu não me engano, ele é um químico, tá? Ele tem essa frase. Então, olha lá, ó. Acredite em você, principalmente. Em seus sonhos, tá? Você tem que, primeiramente, acreditar em você. Tá? Você não pode acreditar em terceiros. Por quê? Porque você se conectou, tá? Todos nós estamos conectados. A ideia, o projeto, ele vai vir de algum lugar do universo. Tá? Nós somos partículas do todo. Nós estamos aqui no planeta Terra, que está no universo. Então, nós temos a habilidade e o poder, o dom, pode ser qualquer palavra, de se conectar com todo o universo. Então, você acreditar em você é a primeira fase. Você tem que acreditar em você. Não espere que os outros acreditem em você. E aí, vai para a fase dois, que você tem que acreditar no seu sonho. Rodrigo, o meu sonho é muito louco. Legal. Quanto mais louco for, mais prazeroso o seu sonho é. Então, sonhe, ouse e acredite em você. Por mais longa que seja a caminhada, você, nós, sempre teremos que dar o primeiro passo. Não tem dor, não tem reclamação, não tem nada. Pode chorar, pode gritar, pode espernear. Rodrigo, eu quebrei, eu fali. Deu tudo errado o meu projeto. Legal. Chora, grita, esperneia, grita de novo, se desespera. Vai dormir, vai acordar, vai ter que dar o primeiro passo. Porque nós estamos vivos. Isso é o ciclo. Se você ficar reclamando, 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 absorver esse padrão, você está gerando uma egrégora, que é um movimento. E esse padrão, a sua mente, ela vai identificar que é um padrão, um comando de ordem e vai executar. E é por isso que muitas pessoas, elas têm assim, vamos dizer, azar ou muitas coisas acontecem erradas na vida. Então, aprenda a olhar em 360 graus. Não aprenda só, não saia da rotina. Aquela, você só está assim. Você só consegue ter um ângulo de visão. Não. Olhe tudo. Olhe os detalhes. Se você está no carro, você está dirigindo, aprecie a paisagem. Se nós estamos aqui agora, estamos o quê? Trocando energia. Eu estou aqui falando com vocês, mas estou aqui olhando vocês, estou me conectando com vocês. É o aquecimento da palestra. É o aquecimento desse talc, que nós vamos chegar no maker e vamos viajar nesse mundo. Por quê? Nada é impossível. Absolutamente nada. O que é possível é nossa, nossa mente, nosso comando, nós ordenamos. Eu quero errar. Você vai errar. Eu quero acertar. Você vai acertar. Então, quando eu dou palestras, assim, fora daqui da tecnologia, palestras motivacionais, eu faço uma brincadeira assim com o pessoal. Vamos fazer fofoca? Parece milhares de pessoas. Vamos fazer um churrasquinho? Parece milhares de pessoas. Vamos parar, vamos ajuntar uma grana e vamos fazer uma doação? Todo mundo vai embora. Vamos sair e alimentar um pobre? Todo mundo vai embora. É por isso que o bem é mais difícil. Mas ele não é impossível. O seu projeto, o projeto de todos vocês, não é impossível. Ele é mais que possível. Por quê? Porque ele veio através de um sonho, através de uma conexão, como eu disse anteriormente. E o que é legal? É legal dividir ideias. Não guarde a ideia só para você. Você tem um projeto, é legal compartilhar. E quando você compartilha o seu projeto, não se preocupe se vão falar. Não, isso não vai dar certo. Ah, isso não vai dar certo. Ah, isso esquece. Por quê? Porque, de repente, você está compartilhando a sua ideia, o seu projeto, o seu sonho, com outra pessoa que não está na mesma conexão que você. Então, ela não entende. Ela está em um outro processo. Ela não consegue entender. Não absorva isso. Não absorva para você, para que você não torne isso um comando. Então, dividir ideias com o seu grupo. Então, eu tenho um grupo, tá? O universo da criatividade é uma empresa, é uma marca, mas é muito mais do que isso. É um grupo de amigos, um grupo de pessoas, um relacionamento, onde o universo, ele se encarrega de trazer pessoas com a mesma sintonia. Vocês que estão aqui agora, vocês estão numa sintonia de querer aprender, a despertar algo, saber, ter a curiosidade. Então, vamos hoje dividir ideias. Então, olha aqui, isso é um programa mental. Você, tá? Você tem uma inspiração, aí você vai lá ativar o seu lado esquerdo do seu cérebro. Aí você vai ter uma ideia. Funciona assim, tá? Na parte prática. E aí, você teve uma ideia? Puxa, tive uma ideia. Aí você vai se motivar. Aí você se motivou, aí a engrenagem começa a funcionar. Aí você vai imaginar como seria aquela ideia. Aí você pula, acessa o outro lado. O lado da criatividade. E aí você vai poder fazer uma inovação. Pode inventar um produto que vai ser uma inovação. Olha lá. Você vai conseguir ter a visão do sucesso. O que é o sucesso? O sucesso é cada etapa que você pratica para realizar o seu projeto. Seja uma receita de bolo, seja aprender a operar uma máquina, uma furadeira, uma máquina laser, um maker space ali. Nós temos diversas tecnologias, onde nosso foco é mostrar para as pessoas que elas são capazes. Então, colocamos elas nos equipamentos, ensinamos elas a mexer e explicamos que o poder está com elas. Então, você teve a ideia, você está aqui, a vida está lá. E aqui teve uma ideia. Está vendo ali aquela engrenagem pequenininha? Aquela bem pequenininha ali? Aquelas são vocês. Então, olha quantas tem. Então, muitas vezes, nós nos sentimos fracos, insignificantes. Nós não sentimos nada. E aí, olha, ela começou a piscar. É quando você acordou. E aí você entrou em ação. E, olha, você devagarzinho movimentou uma. E vai movimentar a segunda, a terceira. E vai, olha o que aconteceu. Você começa a movimentar tudo. Por quê? A vida, ela espera algo de você. Então, o primeiro passo que você dá, mesmo que você não acredite, mas aqui nessa palestra você já está acreditando. Por quê? Porque você espera ter esse resultado. Você quer ter esse resultado. Então, você gerou toda essa energia, gerou toda essa egrégora, não é? E aí, deu essa movimentação. E vou fazer uma observação aqui. Quando vocês começarem a praticar, 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 errou, 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 errou. Aí, vocês entenderam sobre o seu erro. Entendeu? Aí, corrigiu o erro. E aí, vocês vão subindo de níveis nessa hierarquia da vida. E as coisas vão começando a fazer mais sentido. E os projetos vão ficar mais fáceis. E as coisas vão começar a acontecer. E as oportunidades, elas vão surgir. Aproveitamento, olha. Aproveite o seu tempo para criar produtos que gerem grandes oportunidades. Planeje a sua estratégia. Olha lá. Tempo versus dinheiro, não é? Então, você está ali, é bacana usar o celular, é bacana ficar no filme, na TV, na TV a cabo, jogos e etc. Mas cuidado. Que isso pode estar consumindo todo o seu tempo e toda a sua conexão de uma criatividade plena. Por quê? Porque a nossa mente, tá? Eu não tenho tanto tempo para falar sobre um programa mental, mas a nossa mente é fácil de ser enganada. Nós nos enganamos, nós nos hipnotizamos diariamente e muitos não sabem disso. E o fato de a gente estar ali no celular, jogando, vendo notícias, né? E olhando imagens, fotos, apreciando o trabalho das outras pessoas, parentes, amigos, etc. Isso gera, ativa a nossa mente, que manda um comando, né? Para o nosso corpo, aonde fala assim, manda hormônio do prazer. A mente não sabe que o prazer tem que tocar, ou tem que sentir, ou tem que imaginar. Você imagina, você já criou. Você sonhou, já é seu. Então olha como isso é importante, como pensar é muito importante, como se conectar é muito importante. E ó, invista em você. Invista nos seus estudos, invista no seu conhecimento, invista naquilo que você precisa. Só você, só cada um de vocês sabe o que você precisa. Nem nós sabemos o que nossos filhos precisam. Nós temos uma ideia que foi programada através da nossa criação. Parâmetros e mais parâmetros, códigos e mais códigos que foram gerando. Mas cada um tem uma vida. Cada um de nós tem uma vida. Então é muito bacana investir em você. E sempre volta, nesse algoritmo todo, nós voltamos para onde? Para o nosso sonho. Como sonhar é importante. Como amar o nosso sonho é importante. Não deixe que ninguém, absolutamente ninguém, destrua o seu sonho. Porque ele é um start. Ele é um start. Ele comanda, comanda a sua mente. Então você sonha, eu quero ter um determinado equipamento. Eu quero ter uma casa, eu quero ter um relógio, eu quero ter um celular. Não interessa. No universo, não interessa. É tudo material, é tudo matéria. Você pode ter o que quiser. O sistema vai falando para a gente que você não pode ter aquilo. Você não pode ter aquilo. Você não pode ter aquilo lá. Aquilo também não te pertence. Mentira. É mentira isso. Isso é programa, é programa, é um programa mental. É PNL, Programação Neurolinguística Usando para o Mal. Não absorva isso. Seja da resistência. Seja você. Seja aquela criança que está dentro de você. Desperte o amor. O amor não tem idade. O amor não tem forma. E o amor é a base de tudo. O amor, o tesão, a emoção de criar. De conceber aquela sua ideia. Então, ser maker é muito mais do que operar uma máquina. Do que aprender a mexer em uma máquina laser, em uma impressora 3D, em uma furadeira. É muito mais do que isso. Desenvolvendo um projeto, uma ideia ou um sonho? Qual dessas três etapas nós estamos no processo? Então, leia sempre de trás para frente. O sonho vira uma ideia, que é um projeto. Então, sempre acredite no seu sonho. Vou falar muito sobre sonhar. Isso é muito importante. Então, olha aqui. O que é um maker space? É um espaço de criatividade e inovação. O que está grifado em vermelho? Olha lá. Criatividade. Está falando para você entrar em atividade. Inovação. Nossa, eu quero trabalhar com inovação. Como que você vai trabalhar com inovação, se você se encontra na sua zona de conforto, e está ali parado esperando o mundo trazer alguma coisa para você? Ele não vai trazer nada. Por quê? Porque você não deu esse comando. Você tem que inovar entrando em ação. Action. Vamos correr. Vamos ousar. Vamos arriscar. Errou. Descubra por que errou. Lança a versão 2.0. Nós podemos lançar a nossa versão 2, 3, 4, 5, quantas vezes nós quisermos. Então, vamos entrar agora no mundo maker. O mundo da inovação, da criatividade. Então, nós entendemos um pouquinho, rapidamente, como que a mente trabalha, como que eu posso ganhar confiança em mim mesmo. Esse daqui é um dos produtos que eu inventei. Então, no espaço maker, eu trabalho muito com máquinas de corte a laser. E o que você vê? Quem aqui conhece uma máquina de corte a laser? Levanta a mão. Quem aqui já mexeu numa máquina de corte a laser? Quem aqui já ouviu falar numa máquina de corte a laser? Então, eu convido todos vocês para ir ali no espaço maker e ter essa experiência, a hora que sair daqui ou amanhã, e ver uma máquina de corte a laser, sentar e descobrir o que ela faz. Então, eu não inventei o celular, eu não inventei o porta celular. Eu inventei a madeira colorida. Todo mundo que trabalha com corte a laser, trabalha com MDF cru. É como se fosse um papel, se fosse uma gráfica. Então, todo mundo tem um problema. Pintar MDF existe uma técnica, é um pouco complicado. E ninguém quer pintar nada. Todo mundo quer chegar e comprar pronto. Então, eu desenvolvi um MDF, um processo de laminação, de fundição, onde eu faço uma fundição e ele vira colorido, ele fica colorido. E aí, a máquina corta e não pega fogo, não queima. Essa era a dor do mercado. Então, eu tive essa dor. E aí, eu desenvolvi esse produto. E aí, esse produto você corta na máquina laser e faz trabalhos que você quiser. Então, eu desenvolvi uma solução para a minha dor. É a mesma coisa um remédio. Você não está com gripe? Você não está com dor de cabeça? Você não corre imediatamente para a farmácia e compra? Eu estou com tosse, eu estou com febre. Imediatamente você compra e fala, eu preciso de um remédio para o rim, para o fígado, porque está me doendo muito. E você está disposto a pagar o que ele pedir para curar essa dor. Isso é o modo fácil. No dia a dia, a gente não pode comprar tudo. A sua inteligência, a sua ideia, o seu sonho, ninguém vai comprar. Então, olha aqui, alguns trabalhos que são feitos com o MDF colorido. Então, tem o MDF fibra de carbono. E olha a sinalização. Ali foi uma placa de decoração do Game of Thrones. Aqui tem uma placa de sinalização. E o que acontece? Eu peguei um produto que é feito. Automatizei. Ele era colorido, eu não preciso mais pintar. Ele já sai pronto da máquina, você vai lá e monta e dá esse efeito tridimensional. Eu estou falando aqui, não do MDF, eu estou falando sobre inovação. Eu errei muito para chegar nesse produto, para facilitar a vida de quem precisou. Máquinas são apenas um meio para um fim. Você é a peça mais importante. Quando eu demonstro as máquinas, as pessoas piram. Nós temos muitas máquinas, elas ficam loucas ali. E o que acontece? Elas falam, quanto custa essa máquina? Não é essa a pergunta. Aí eu falo, eu demoro muito para falar. E de 100%, 90% fala, está caro. É porque eles estão em um padrão de escassez. A mente deles está em um padrão de escassez. Eles não conseguiram enxergar o que é um investimento. Você compra um carro, que custa 30 mil reais. Que você tem que pagar seguro, você tem que abastecer. Você tem que pôr IPVA. Você comprou um produto para se sentir bem, com a falsa sensação que ele vai te locomover. E ele vai te levar para esse mundo afora. Mas ele exige um gasto invisível, mas que se torna real. O equipamento, se você investir no equipamento, eu não vendo equipamentos, tá? Se você investir no equipamento, o equipamento, ele compra o carro. Ele compra a casa. A casa, o carro, não compra o equipamento. O equipamento, ele compra dois, três, quatro, cinco carros. O seu sonho, a sua ideia, ele vai comprar muito mais. É só você acreditar em você. Nesse universo criativo, o que é importante? Amizade, os parceiros, a interatividade, o amor, se divertir e o conhecimento. Já já eu vou mostrar aqui uma peça para vocês. Essa peça, nós criamos aqui no Maker Space. Já já vai chegar as imagens que você vai ver que é um dos meus maiores trabalhos maker. Um dos meus maiores trabalhos de realização, porque foi um sonho. Eu tenho esse sonho há muitos anos. Muito antes de quando essa modinha maker, esse movimento maker, era conhecido. Eu venho do designer, da engenharia, fiz faculdade, fiz curso técnico. Eu faço aquilo, eu invisto em mim. Eu sou acupunturista, eu sou terapeuta. Eu faço aquilo que me dá vontade. Eu tenho vontade de fazer um curso, eu vou lá e faço. Um dos meus maiores sonhos é fazer faculdade de jornalismo. Não é para ser jornalismo. É para viver aquilo, aquele mundo, aquele universo. E absorver o conhecimento. Porque nós estamos aqui, o nosso tempo aqui no planeta Terra é limitado. Então nós temos que viver intensamente. e procurar viver e escolher que tipo de caminho e conexões que nós vamos trilhar. Esse é o meu projeto. Nasceu de um sonho, tá? Mas ele foi impulsionado aqui na Campus Party. E a Campus Party, ela acreditou, me deu a oportunidade. Então eu fiz um caminhão. Um caminhão maker, onde está todos os equipamentos dentro desse caminhão. E eu posso ir em escolas, comunidades carentes. Eu posso ir lá, ajudar as pessoas. Eu posso ver as crianças sorrir. Eu posso ensinar, levar conhecimento. Isso daqui é uma aula para os meus filhos. Isso daqui é uma forma de eu contribuir com a mudança do mundo. Da mesma forma, e todo o respeito, atenção que todos vocês, aqui tem mais de 50 pessoas. Vocês estão aqui, ó. E estão doando o seu tempo. Nós estamos aqui, eu quero dar o meu melhor para vocês. É muito pouco tempo, mas nós podemos continuar ali no Espaço Maker. Lá tem microfone. A gente sai daqui, vai acabar daqui 10 minutos. A gente sai daqui, vai todo mundo para lá. Quem quiser, estamos convidados. E a gente conversa lá. Olha aqui dentro do caminhão. Aqui é um pouquinho. Olha, esse projeto, esse projeto aqui, ó. Ele me fez conhecer pessoas. Ter amigos novos. Conhecer uma galera muito bacana, ó. Aqui é a equipe do Universo da Criatividade. São funcionários do Universo da Criatividade? Não, o Universo da Criatividade não tem funcionário nenhum. Ele tem amigos. E amigos que vão se conhecendo e vão acreditando. E nós vamos entrando aí. E cada um vai dando uma ideia. Aqui, nós fizemos um evento que eles queriam levar a tecnologia no meio da natureza. Então, a gente levou o caminhão lá. Fizemos oficinas. Uma paisagem, um lugar incrível. Uma energia muito bacana. Aqui, a capivara. A capivara foi idealizada aqui por uma colaboradora aqui da Campus Party. A Mayara. E ela pediu, a gente fez. Que ela queria ter uma capivara, assim, ela. E a gente fez de MDF, ó. Aqui, uma das oficinas que tem mais sucesso aqui no Espaço Maker, que é a oficina infantil. As crianças vão lá ver como a máquina laser funciona. Aí, corta o robôzinho e elas vão pintar. Quando elas estão pintando, vou falar o que acontece no mundo invisível. Elas viram a máquina trabalhar. Elas estão pintando. E elas estão se conectando ali naquele microcosmo. Naquele microuniverso. E elas estão colorindo. Colocando um monte de coisinhas ali dentro. Desse desenho. E aí, quando elas montam o robô, o robô ganha vida. E aí, elas vão para casa, colocam no quarto, colocam em algum lugar. Adultos também querem o robô. Isso é uma semente que foi implantada dentro do coração de cada um. E cada vez que ela lembrar do robô, ela vai lembrar de tecnologia. Ela vai lembrar de estudar. Ela vai lembrar que pode mudar o mundo. Ela vai lembrar que ela é capaz. Ela vai lembrar que ela é importante nesse planeta. E todos nós somos. Vocês são. Basta acreditar em você. Ó, isso daqui é uma oficina que a gente fez aqui, ó. O meu parceiro aqui, o Dante Sili, o William Paiva. Eles são da AR Robotics, automação. Eles desenvolveram aqui. Todo mundo quer aprender Arduino. Todo mundo quer aprender programação. Aí foi feito isso daqui. É uma cancela de shopping. Então, as crianças, elas aprendem a fazer tudo isso do zero e aprendem o conceito. E aí, quando elas vão ligar e ver funcionando, é aí que elas falam. Nossa, eu sou capaz. Mãe, eu quero estudar. Pai, eu quero estudar. Eu quero conhecer mais sobre esse tal de Arduino. Esse tal de robótica. Olha aqui, ó. Algumas fotos, algumas experiências, tá? Família. O Makerspace, ele proporciona isso. O encontro da família, tá? Criando coisas. Aqui, a impressora 3D. Também, que todo mundo ouve falar, vê na internet. Mas vê, mexer, ao vivo e a cores. É outra realidade, é outro mundo. É muito mais divertido. Aqui, os robozinhos. E cada evento, nós vamos aprendendo com vocês. E aí, vai lançando as versões. E esse tal de erro nem existe. E aí, nós vamos aprendendo uns com os outros. Olha aqui, ó. Aqui, nós fizemos um evento na Campus Party de Campinas, antes de vir pra cá. Ó, credencial. A gente fez na Laser, não tinha credencial. Então, foi feito. Ser Maker, é isso, gente. E vocês podem inventar aquilo que vocês quiserem. Olha aqui, ó. Uma galera. Isso daqui é Campus Party em São Paulo, onde tudo começou. Essa é a melhor parte do negócio. Os amigos que nós fizemos. Aqui, ó, os campuseiros dentro do caminhão. Por que que eu falei que o caminhão foi um dos maiores trabalhos, Maker? Porque o caminhão, eu tinha comprado ele fazia um ano. E ele só era um projeto. E eu tava na minha zona de conforto. E foi por causa da Campus Party. Por causa dessa energia toda. Eu fiz um trabalho pra eles em São Paulo, no Shopping Center. Eles gostaram, eles falaram. Consegui um lugar pra pôr o caminhão. Eu falei, você é louco, o caminhão não tá pronto. Se vira, você não é Maker. E graças aos meus amigos, nós tivemos três dias pra montar um caminhão inteiro. Tudo. Parte elétrica, forro, colocar as máquinas, fazer piso. Por quê? Porque a energia do amor, ela nos contagiou. Essa energia da amizade. Olha como a amizade é um pilar sólido. Tudo isso nos movimentou. Né? Os amigos, os amores. E aí nós montamos o projeto. Montamos o caminhão e levamos lá. Então eu posso dizer que a Campus Party mudou a minha vida. Assim como tá mudando a vida de várias milhares de pessoas aí, campuseiros. Então o Makerspace, ele tem isso de bacana. Ele faz as pessoas, as famílias se unirem e praticar. Aqui ó, tem o Alexandre, né? O Casey Monster. Ele fez um projeto lá em São Paulo. Onde ele uniu mais de 30, 40 campuseiros. A gente cortou lá no caminhão as peças, no papel, pra montar um robô. Um robô de 3 metros de altura. O robô, gente, é a desculpa. A verdade, maker, é... Reuniu 30, 40 pessoas. Esse rapaz aqui, ó. Esse aqui do meio. Ele era do Rio de Janeiro. Ele foi a primeira Campus Party de São Paulo. Ele entrou no caminhão, a gente já identificou que ele tava meio perdido. Ele tava perdido. Aí, a gente chamou ele. Ah, minha primeira Campus Party. Aí o Iago, aquele de óculos. Meu, esse cara é um projetista. Rapaz novo. Ele começou a ensinar ele e a juntou a galera. E aí, a Campus Party é isso. É como eu tava falando no começo da palestra. A criatividade. Dividindo ideias. Não é guardar ideia pra você. Se alguém copiar a sua ideia, meu, dê um pulo de felicidade. Porque ninguém quer copiar o que não funciona. Ninguém quer copiar o que é feio. Só é copiado aquilo que funciona, aquilo que chama atenção. Olha aqui, ó. A galera de São Paulo. Action. Simplesmente coloque em prática a sua criatividade. Ó, eu vou mostrar agora um trabalho que nós fizemos aqui. Tá? Pra vocês saberem o que é um pouquinho, tá? Do Makerspace. Isso daqui, a gente inventou os amigos ali. Nós inventamos isso daqui, tá? É uma batalha de elástico. Tá envolvido aqui todos os equipamentos que tem ali no Makerspace. Então, a gente cortou a madeira no corte a laser. As peças fez na impressora 3D. O Arduino, os fios. E vai se divertindo. E todos que estavam envolvidos nesse projeto, eles montavam cada pedaço e davam... Eles deliravam. Começava a dar risada. Isso é a Campus Party. Isso é ser maker. Ser maker não é estar sozinho. Então, vocês vão conhecer aí muitos espaços maker, FabLab. E você pode fazer um espaço maker, um FabLab na sua casa. Chamar seus amigos. Vamos nos divertir. Vamos brincar hoje de maker, Makerspace. Então, depois vocês vão ali no Makerspace ter essa experiência. Brincar um pouco. E vocês vão ver como que isso e outras coisas funcionam. Então, olha o que acontece. O que pode acontecer no Makerspace? De uma brincadeira, virou um produto. Um produto, um jogo. Nós já tivemos ali... Gente, vocês não imaginam quantas pessoas não quiseram comprar isso. Por quê? Porque o foco não é o dinheiro. O foco não é o sistema. O foco é a criatividade. É se divertir. Você quer ganhar dinheiro? Quem não quer? Todo mundo quer. É só não pensar nele. Porque ele é a última etapa do processo. Para encerrar aqui a palestra. Ó, vocês só tentem imaginar. Tentem imaginar. Tá? Pega um monte de... Já viram o Silvio Santos lá? Jogar as cartas para cima. Vou pegar uma carta, sortear. Joga dinheiro para cima. Você tenta pegar. Tudo é energia. No planeta, nesse universo, tudo é energia. Então, quanto dinheiro tem no universo? Muito. Então, se você pensa só no dinheiro, a sua mente faz você ficar olhando para tudo quanto é lugar. Porque o dinheiro está em todos os lugares. Você fica assim. É direção. Então, esqueça isso. E concentre-se no amor, na criatividade de criar. Sonho. Busca o sonho, como eu disse no começo da palestra, que ele é muito importante. O amor, a amizade, compartilhar, trocar ideias. Tá? E aí, isso vem e faz tudo acontecer. Ganha vida própria. Aí, numa outra oportunidade, nós falamos sobre física quântica, sobre energia. Obrigado. Obrigado por vocês fazerem parte desse universo criativo. Obrigado por vocês fazerem parte da Campus Party. Meu nome é Rodrigo Dinardi. Eu sou do universo da criatividade. Eu sou da Campus Party. E todos nós somos nós juntos. Porque o universo da criatividade não é nada sem vocês. Muito obrigado, gratidão. E todos estão convidados para ir no Makerspace. Alguém quer fazer uma pergunta? Alguém quer fazer uma pergunta? Ninguém? Som. Parabéns aí pela palestra, né, Rodrigo? Obrigado. Você vê o seguinte, você fala aí de criatividade, de tudo, mas o que basta são só máquinas? Elas fazem sozinhas? Ou você tem que ter também um pouco essa veia para artesanato, essa veia para poder criar coisas? Então, Thales, uma ótima pergunta, mas você chegou atrasada na palestra. Ninguém precisa ter habilidade com os equipamentos, porque eles são só meios. E essa habilidade, esse dom, esse veio com artesanato, todos nós já nascemos com isso. E aí a ação, o fato de você ir lá e mexer, quebra a barreira do medo. Vamos lá tocar, vamos apertar. Como que funciona isso? Ó, nunca estamos velhos para nada. Ah, eu estou velho para essa tecnologia. Meu tempo já passou. Que tempo que já passou? O tempo é agora. Nós estamos nesse tempo. Isso é muito bacana. Então, todo mundo pode. Não precisa ter dom, talento especial, nem sobrenatural. É só ter vontade de aprender. Tá ok? Mais alguma pergunta? Então, é isso, gente. Muito obrigado, gratidão e até a próxima. Então, quem quiser ir lá no Espaço Maker, estão todos convidados. Obrigado, gente. Tchau. Tchau. Tchau.